Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, gente, eu resolvi tirar umas fotos para ver se realmente o tom da nossa roupa modifica no nosso rosto. É, se faz sombra, se deixa o rosto mais bonito, mais feio, mais apagado, com mais sombra. E aí eu resolvi fazer isso aí, tirar as fotos e colocar aqui para vocês escolherem a melhor. Assim vocês vão estar me ajudando a escolher o tom que fica melhor para mim. E quem tem esse mesmo tom de pele também vai ajudar bastante. Se você não tem, faz o teste aí você também. Eu desafio você fazer esse teste e mostrar aqui para a gente. E aí eu também vou poder participar e escolher o melhor tom para você. Tá bom? Então, gente, algumas mudanças aqui atrás do tom da cor, né? Se tiver a diferença aqui no tijolinho, é porque na hora que eu estava tirando as fotos, o sol também bateu aqui, tá? Então, refleti um pouquinho. Mas mesmo assim não vai atrapalhar em nada e vai dar para vocês verem qual tom fica melhor para mim. Se vocês puderem me ajudar e participar aí e deixar aqui embaixo no comentário o número da foto que vocês mais gostaram. tá bom? Então, é isso aí. Bora lá, escolher a foto. E aí, gente, vamos lá. Olha só, gente. Eu mudei aqui para vocês verem que realmente dá diferença. Dá muita diferença o tom bom? Da roupa, para a pele, para o cabelo, para tudo. Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixe um joinha aí para mim, comentem, compartilhem e me ajudem a escolher qual é o tom melhor para mim, tá bom? A minha cor preferida é essa aqui, mas não conta para ninguém. E o vermelho. Então, é isso aí. Deus abençoe a todos e tchau!